Vem todos os anos em Santa Maria do Solcino Puba A minha amiga aqui realiza aquele arraiá gostoso Ano passado o Doguinha participou E esse ano vai ter mais de novo né, se Deus quiser E também o meu amigo Tayhão Silva que sempre realiza O organizador ali do Arraiá da Vila Lá em Água Boa Os Doguinha todo ano participam né Tayhão E esse ano tem mais né Tayhão Bom demais viu Sim E se essa mulher não larga eu Tayhão Eu também não larga ela não hein O Dogu falou assim o Doguinha Você não fala que eu sou aqui não de Zeraf Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E o que? Enquanto chega lá em casa E eu vou fazer a mão com ela Enquanto chega lá em casa E eu vou fazer a mão com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Enquanto chega lá em casa E eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa E eu vou fazer amor com ela Na toca da minha mulher E o que tá eu? Sei que eu não falo nada E hoje pra rolar a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga chega o bebê pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Um abraço Meu grande amigo aí É o pai do Diegão que tá ali no cantinho ali A mãe do Diegão também tá ali, né? E o Diego já tá na balacense Eita menina! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje pra rolar a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga chega o bebê pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa E eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa E me tem que fazer amor com a mulher Olha a galera do Zé Biscoito aí, ó A galera do Zé Biscoito aí, ó A galera do Zé Biscoito é top A galera do Zé Biscoito Ela chegou sozinha no forrô Quanta gente pra dançar Zé Biscoito dançou Só, só, só Ela chegou sozinha no forrô Quanta gente pra dançar Tal é o Zé Biscoito dançou E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando O baio tá balançando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando A Sabrina requebrando Ela desce, desce e remexe Ela desce, desce e remexe A Irene enlouquece Ela desce, desce e remexe O capra enlouquece Ela sobe, sobe e rebola O capra se enrola Ela sobe, sobe e rebola O capra se enrola Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela dançou só, só, só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando O capra rebolando E eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando O cabra rebolando, ela desce, desce e remexe Ela desce, desce e remexe, ela desce, desce e remexe O cabra enlouquece, ela sobe, sobe, rebola Ela sobe, sobe, rebola, ela sobe, sobe e rebola O cabra se, ó, se, ó Ela sobe, sobe e rebola Ela sobe, sobe e rebola Ela sobe, sobe e rebola O capra se enrola Coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara E te chama de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara E te chama de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa É toda bem gozar A Samarata E você não quer mais a Samarata Alô, Julião! Bonita e charmosa Deixa bater gozar A Samara atrai E você não quer mais a Samarata Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara É bom demais, oh Samara, oh Samara É bom demais, é pra dançar, é pra curtir É bom demais, é pra dançar, é pra curtir E o que você me trai? E o que é Marquinhos? 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 E também sua esposa Paula E essa galera incrível E trinquebol e forró, cerveja gelada E o joguinho do forró Segura Guinaldão E sucesso! Alô Periquete! Vai, cadê o grito das mulheres bonitas? Fito semana, eu tô na balada, copo de uísque, cabuleada Carro de sopa, que cortada, barira, venida, é cachaçada Eu já fui vendedor, hoje sou patrão, periquete, enlouquece Quando desculpa o meu som, passa a mão no cabelo, ajeita o chute e rebola Eu fico louco, parado, já tô preparado, periquete, enlouquece Quando fica do meu lado, tá rachando a venida, já ganhei, vou embora Ei, 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 alô, periquete Ei, alô, periquete Ei, 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 alô, periquete Ei, alô, periquete Fito semana, eu tô na balada, copo de uísque, cabuleada Carro de sopa, pesca e botada, parei aqui, é cachaçada Eu já fui vendedor, hoje sou patrão, periquete, enlouquece Quando desculpa o meu som, passa a mão no cabelo, ajeita o chute e rebola Eu fico louco, parado, já tô preparado, periquete, enlouquece Quando fica do meu lado, tá rachando a venida, já ganhei, vou embora Ei, 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 violeta, eu sou, vá Alô, periquete Ei, ei, alô, periquete Ei, 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 ei Alô, periquete Ei, ei, alô, periquete Ei, 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 ei É isso aí que é bom!